Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, não sou engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você